Hoje trazendo para vocês aqui um toca-discos da Gradiente, mas totalmente diferenciado, uma exclusividade realmente, um toca-discos totalmente black. E a gente começa avaliando ele aqui por trás, né, vendo a tampa, vendo a parte traseira, né, as laterais e dobradiças também, a gente vai vendo um equipamento muitíssimo conservado, né, dobradiças em muito bom estado. Ele tem apenas esse risco na tampa, é um risco, não é trincado, tá certo? Não passa para o lado de lá, é apenas um risco. E a gente vai vendo aqui cabo de força original da Gradiente e cabos de áudio aqui também originais com aterramento. Tá certo? O aparelho está completinho aí. A gente vai virar, vai fazer as conexões, a gente volta já já para ouvir esse aparelho em ação. Já verei aqui o toca-discos da Gradiente. Agora nós vamos poder ver como esse aparelho está bonito, né, todinho na cor preta, super, super diferenciado. Desde aqui a plaqueta da Gradiente, né, todo o painel, é um aparelho muito, muito especial, muito exclusivo. A gente vai vendo aqui a tampa novíssima, não tem marcas, rachaduras, não tem trincado, deformações, não tem nada, nada, nada. O aparelho super, super novo, ó. Todo o painel aqui com a serigrafia perfeita e todas as teclas também no lugar e funcionando perfeitamente. A gente vai vendo aqui os detalhes do aparelho, né, parte lateral. O que é legal nesse equipamento é que ele é exclusivo, não tem outro igual. Vamos abrir aqui, ó. A gente vai vendo aqui as dobradiças. em excelente estado. Tem uma pequena marquinha que eu já afirmei aqui lá no início do vídeo. A gente vai vendo aqui o gabinete, super, super bonito. Tem os batentes aqui de borracha, né. A gente vê dos dois lados, o aparelho está super bacana mesmo. Borrachão novíssimo, pino central. O prato também está muito lindo. A gente vê aqui o aparelho, ó. Peso original. A torre, né, a torre tradicional da gabinete. E aqui o andeskate. Aqui a gente vai vendo a presilha de segurança. O braço também muito bonito, né. Essa shell é destacável. Você desatarraxa aqui, a shell sai inteira para você fazer alguma manutenção. trocar a agulha, ou trocar até a cápsula, se for o caso. Essa aqui está com uma cápsula LeSom Axis, né. E está aqui com a agulha Axis também nova, tá certo. Então a gente vai vendo um aparelho completíssimo. E que está de muito bom gosto também. A gente vai colocar um disco aí para a gente ver o funcionamento. Esse aparelho aqui, a gente vê pelo teclado. Ele é um semi-automático. Ou seja, inicia manualmente, finaliza automaticamente. Tem duas velocidades, 33 e 45 rotações. O aparelho é bem legal mesmo. Vamos iniciar aqui. A gente começa ligando, né. Eu puxei essa tecla aqui. Ele já começa rotacionando o prato. A gente pode levar manualmente. Quem está acostumado. Quem não está, levanta aqui, ó. O bracinho levanta. Fica no alto. Para a gente não errar, né. E a gente coloca aí. Como ele é semi-automatizado, a gente pode colocar, inclusive, numa faixa de preferência. Não precisa ser necessariamente na primeira, tá. Eu vou abaixar aqui. E vocês vão ver como ele desce suave. Tá certo. Vamos ver agora o funcionamento dele. Eu vou aumentar o volume aqui. Não é exigível, tá. A gente vai ver que ele está muito estável. E a agulha está limpinha, né. Quer dizer, nova, com um som muito limpo. Fazendo uma leitura muito, muito legal. Essa agulha é a Model 1, tá. Você está vendo ali, ó. Vamos ver agora o som. Esse é o canal lado direito, ó. Canal lado esquerdo. Funcionando super bem. Funcionando super bem. Vamos baixar um pouquinho. Vamos ver a finalização dele, né. A finalização é automática. Então, quando ele chega aqui na parte final, ele vai ali na faixa de segurança, vai até o finalzinho, ele levanta e recolhe para a base. Ele faz isso automaticamente e vai desligar também automaticamente. Prontinho. Desligou, descansou. Então, a gente vê um aparelho que está funcionando perfeitamente. A regulagem está excelente, não tenho o que dizer. E o som, né. Está aí, ó. Vocês ouviram junto comigo. Eu vou ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez a atenção de todos. Contando com vocês no nosso próximo vídeo. A gente se encontra lá. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.